Já aqui na capital, o homem é preso por provocar acidente e fugir do local sem prestar socorro. A vítima, Oliveira, sem prestar socorro à vítima. Quase que eu falo que a vítima era Oliveira Júnior, que tem detalhes pra nós aqui. Policiais em rondas pelo bairro Renascer, no final da tarde de domingo, se depararam com o motociclista caído ao solo e então prestaram socorro e ouviram da vítima a seguinte narração. Que ele estava transitando com sua motocicleta por uma das ruas do bairro, quando acabou sendo abarruado por um veículo GM Celta de cor preta, placa J e U7425, que era conduzido por Marcelo Souza Pinto, de 31 anos de idade. O problema é que o autor deste acidente, que conduzia o veículo Celta de cor preta, evadiu-se do local, foragiu e não prestou socorro à vítima. Ou seja, ele foi denunciado também por omissão de socorro. A polícia, então, fez rondas na região e na Rua Nobres localizou o veículo danificado e encontrou o suspeito. Foi feito o exame de alcoolemia com o Marcelo Souza Pinto e o exame detectou 0,87 miligramas por litro de álcool no sangue dele. Então, automaticamente, ele foi detido em flagrante, acusado de dirigir sob efeito de álcool e ao ser indagado sobre a documentação, a Carteira Nacional de Habilitação, ele admitiu que não possuía o documento. Ou seja, além de dirigir embriagado, provocar um acidente, omissão de socorro, também não tinha carteira de habilitação. Em flagrante, o suspeito foi trazido pelos policiais militares aqui para a Delegacia Metropolitana, o CISC do Planalto, onde as providências serão tomadas pela Polícia Judiciária Civil, que agora, lógico, como ele não tem a carteira, ele vai ter que responder criminalmente por todos esses crimes. A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro municipal de Cuiabá, ele teve ferimentos leves, não teve nenhuma fratura e teve muita sorte porque o rapaz estava embriagado, como eu disse, e provocou este acidente. Com imagens de Valdeir Moraes, apoio técnico de Mirandinha, Oliveira Júnior para o Cadeia Nelis. Obrigado.